Boa tarde Marcos, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Câmera Aberta. Olha, é isso mesmo, ontem o Instituto Cultura Nita apresentou durante uma reunião o projeto para tomada de Laguna 2024. Estiveram presentes nesse encontro representantes aí da Guarda Municipal, ASIL, CDL, FLAMA, Secretarias de Obras, Turismo, Cultura, Desenvolvimento e Comunicação de Laguna. De acordo com uma nota divulgada pela Prefeitura, essa edição do espetáculo promete superar todas as anteriores, com mais investimentos em cenografia, infraestrutura e atrações. Um dos destaques mencionados é a presença novamente de um renomado ator nacional que vai fazer aí o papel de Giuseppe Garibaldi. O nome do artista ainda não foi divulgado. O espetáculo à tomada de Laguna é considerado o maior evento da região em formato de teatro ao ar livre e sempre atrai milhares de pessoas não apenas do estado, mas do país. A expectativa é que ele ocorra na segunda semana de março de 2024. Ainda hoje o Instituto Cultural Anitta Garibaldi vai apresentar o projeto à imprensa e claro, nós estaremos lá acompanhando todos os detalhes aí dessa grande edição. Mas por enquanto essas são as informações, Isabel Silva para a UNITV. A gente volta com você aí do estúdio, Marcos.